Bom dia! Quero saber se vocês já estão preparados. Eu já tô. Olha só o que tem ali. Cadê? Netflix. Vou virar a câmera. Netflix. Vamos para a Netflix. Ok. Minha conta. E agora carregando. Vamos procurar Lucas Neto. Todo mundo na ansiedade. Porque saiu hoje o filme do Hotel Mágico. Cadê ele? Netflix. Netflix, cadê o filme? Cadê? Aquele aqui! Achei! Olha ele aqui, gente. Agora é só dar play. Todo mundo comigo preparados? Ação. É o nosso sétimo filme, se não me engano, na Netflix. Vamos ver junto. Vamos ver junto. Que lindo. Olha a gente aqui! Gi, Roberta! Uh! Entramos, hein? Que maneiro! Tá na Netflix! Podem ver! Olha só, gente. Barra da Tijuca. Imagina. Paramos a Barra da Tijuca. Em frente ao hotel. Olha lá. Olha lá os bonecos do Lucas e da Gi gigante. Imagina a criança vendo isso aqui. Esses bonecos gigantes na frente do hotel. Chegamos. Parabéns, equipe! Parabéns, equipe. Olha o Alê! Já podem assistir hoje na Netflix. Olha isso. No meio da Praia da Barra da Tijuca. Vou contar pra vocês algumas coisas engraçadas que aconteceram durante a gravação. Vou mostrar pra vocês. Olha. Essa cena é a cena mais elitrizante do filme. Foi muito trabalhosa. Uma perseguição. E ela foi, olha, um take contínuo direto. Olha, não teve corte. Foi tudo direto. Parabéns, câmeras. Sasha, Sablin. Vocês são demais. Margot. Nossa equipe é incrível. Toda ela. Os foquistas também mandaram muito. Olha que coisa linda. Foi uma perseguição brava. Olha isso. Essa cena do elevador, olha. A gente entrou no elevador. Isso aqui foi... Isso aqui não foi de propósito. Eles chegaram, bateram na porta. O elevador abriu, olha. A gente improvisou. Ele abriu de verdade, gente. Fecha, 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 fecha. É, são coisas que acontecem. Ela abriu no meio do take e a gente teve que improvisar. Ah, elevador safadinho. Não tem. Não tem. Obrigado.